Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo aí. Meu nome é Leonardo, Leonardo Rocha. Eu sou um dos fundadores da Admatik. Trabalhei muitos anos. Valeu, Léo. Trabalhei muitos anos e estou há 10 anos já com e-commerce. E sempre trabalhei na área voltada para marketing, marketing digital. Então, passei longos anos na e-commerce da TV Globo. Não sei se todos conhecem a globalmarcas.com. Vende lá os produtos licenciados da Globo. Depois trabalhei longamente também, desde o início, do projeto do e-commerce da Lider.com. Não sei se é, pelo menos o pessoal de São Paulo, é comum não conhecer a Lider.com. A loja Lider, na verdade, porque a Lider é uma loja física bem forte no Rio de Janeiro, que é de onde eu sou, e em outros estados do Brasil, mas não em São Paulo. Mas, apesar disso, o e-commerce, sim, é bem relevante. Sempre trabalhando na área do marketing digital. Enfim, passei para outros lugares também, e hoje eu trabalho na minha própria empresa, que é a Admatic, que é uma empresa que oferece uma plataforma para a gestão de campanhas em Google. Enfim, todos os problemas que eu tinha como marqueteiro, como marqueteiro digital, eu estou tentando resolver para os outros marqueteiros digitais. Então, é mais ou menos isso. O objetivo do evento aqui, do webinar, é o seguinte. A gente tentar entender e trocar também. Gostaria que vocês puderem participar aqui dentro do chat, mandando perguntas, até para entender um pouco da experiência de cada um dentro de comparadores de preços especificamente. A gente vê de que forma a gente consegue ganhar dinheiro com esse bicho aí, porque está ficando difícil ganhar dinheiro com comparadores de preços. Então, a ideia aqui é a gente debater algumas alternativas, ver se, enfim, alguns conceitos que eu vou tentar trabalhar aqui se encaixam para todo mundo. E eu espero que ajude o pessoal aí a conseguir rentabilizar esses canais que tem sido tão difícil de gerar um lucro bacana. Tá bom? Deixa eu passar aqui o primeiro slide. Eu vou falar rapidamente isso aqui, não vou ficar perdendo tempo, não. É só para, enfim, depois se alguém quiser falar, a gente fala uma outra hora. Mas, só para falar o que é o Admatic, que é a minha empresa, é uma plataforma para gerenciar campanhas online. Seja através de Google, ou seja, campanhas no Edit, ou campanhas em comparadores de preços. Beleza? A plataforma automatiza, enfim, grande parte do processo. Ok? Vou passar logo aqui. Vamos lá. O roteiro do nosso webinar, tá? A gente vai falar aqui, até em parte, rápido, sobre os canais de marketing digital. E aí a gente depois vai focar em comparadores. Mas vamos fazer um, passar rapidamente todos os canais, enfim, que, pelo menos os que eu já trabalhei, eu imagino que possam até ter outros, de marketing digital. A gente fala rapidamente de cada um deles. Eu vou falar da minha visão, tá? Então, sobre cada canal. Então, quem quiser discordar, pode ficar à vontade. A gente vai falar sobre a importância desses três pontos, que são fundamentais para quem vende online, que é preço, conveniência e marca. Enfim, tem a parte de comparadores de preços. Acho que isso aqui, não sei nem se está nessa ordem. Vamos falar se rentabilidade para comparadores de preços, se isso é um mito ou se dá para ter rentabilidade em comparadores. E o objetivo aqui é mostrar que dá, tá? Depois falar um pouco por que que é tão importante para comparadores de preços você ter controle de ROI versus performance para tomada de decisão. É óbvio que para todos os canais isso é importante. Mas a gente vai entender um pouco por que que para comparadores de preços isso eu julgo ser mais importante ainda. E por que que é importante utilizar uma plataforma para poder te ajudar no dia a dia para gerenciar esse tipo de campanha. seja qualquer plataforma, tá? Eu vou falar de todas as plataformas que eu conheço. Você tem várias plataformas fora do Brasil que fazem esse tipo de gestão que pode ajudar vocês também, tá bom? Bem, vamos lá. Beleza. Canais de marketing digital, tá? O que que tem de marketing digital hoje para e-commerce? Tem... Por que que eu deixei Google e Google AdWords, tá? Google, só o nome Google, eu estou falando de busca orgânica. Então a gente está falando aí de SEO, tá? Pode ser que eu fique repetindo aqui alguns conceitos e... e fique sendo até redundante para algumas pessoas que já conheçam, mas, enfim, como também a gente não conhece muito todo mundo que está participando, eu acho que é sempre importante reforçar alguns conceitos de nunca é demais, tá? Então, o canal Google, o canal SEO, tá? Que é a busca orgânica do Google, é a busca não paga. É um dos canais mais importantes. Agora, é difícil pra caramba se posicionar bem lá. Então, o trabalho de SEO, ele é pra isso. Tem várias empresas especializadas em SEO, mas, enfim, você pode fazer SEO por você mesmo. Agora, o Google altera o algoritmo de busca dele, enfim, tem que estar bem atento. E é realmente algo demorado, trabalhoso e que não é fácil de ser feito, tá? Mas, normalmente, pelo menos nos lugares que eu passei, nas empresas que eu acompanho hoje, esse canal responde por 30, 40, às vezes até metade do tráfego, tá? Normalmente, a gente sempre considera que o tráfego Google orgânico e o tráfego direto, que é quem digita o nome da loja, direto no navegador, o que eu sempre considero é que 50% do tráfego de uma loja vem desses dois canais, dependendo da loja, tá? Falando sempre de lojas que já têm uma relevância importante dentro do Google e que ficam posicionadas na primeira página para diversas palavras. Bom, passando. Google AdWords é um dos principais. Hoje, o Google AdWords é os links patrocinados, né? A busca paga do Google. São os resultados de busca que são pagos. Algo bem difícil de se fazer também. É bem complicado, tem opção para caramba. Se dá margem para fazer um monte de bobagem também. Mas é um canal bem importante, que representa também, talvez, entre 20% e 25% da maior parte dos médios para grandes e-commerce, pelo que eu acompanho. Representatividade de volume de acesso e de venda. Enfim, não vamos entrar em detalhes do Google AdWords, não é o caso aqui. Vou passar aqui para e-mail marketing, que é esse mais para a esquerda aí. Tem três e-mails um do lado do outro. E-mail marketing é um canal bem legal também, porque se bem trabalhado, e muito pouca gente faz isso, inclusive grandes e-commerce não fazem, é trabalhar um CRM de forma adequada para poder trabalhar a base de usuários, para fazer o máximo possível de venda para quem já comprou de você. Às vezes você fica reconquistando o mesmo cliente várias vezes por canais pagos, que são muito mais caros do que e-mail marketing. Então, e-mail marketing normalmente você tem um ROI bem agressivo e ajuda muito na venda. Tem os canais que, focando bem em venda, que são as redes sociais, então Facebook, Twitter, enfim. Normalmente são esses os dois principais, mas até mais o Facebook. E eu sei que tem algumas empresas que conseguem rentabilizar esse canal fazendo anúncio e gerando uma receita bacana, mas conheço várias, várias outras que não conseguem vender um centavo pelo Facebook. Então, você consegue muito like e é muito curtida na página, divulga a marca, faz parte, é legal para ter um branding. O branding é importante, a gente vai falar disso mais para frente, que é o conhecimento de marca. Mas venda direto, se for esperar uma taxa de conversão altíssima, acho que fica bem complicado. No e-mail marketing, quanto se apresenta no volume de acesso e vendas? Tá. Bom, nos lugares que eu conheço, normalmente ele fica também entre 15% a 20%. Cláudia. Fica normalmente entre 15% e 20% do volume de vendas e acesso. Então, agora ele tem um ROI muito maior normalmente do que qualquer outro canal. Vamos lá. Voltando ao canal de redes sociais. O volume dele, eu diria que, pelo menos assim, o que eu conheço, tá? Eu sei que tem gente que é muito focada em redes sociais. Eu sei que o Hotel Urbano, por exemplo, é uma empresa que usa muito esse canal para fazer venda e para interagir. Muita marca de moda, muita marca que vem de moda, que vem de roupa, também usa muito esse canal. E aí, pelo que eu ouço, tem uma venda bacaninha também. Mas eu diria que não é algo muito representativo, não. Não deve passar nem de 3%, 4% da venda total do site, eu acho. Tem os canais retargeting. Eu coloquei essa logo da Critell aqui, que é um deles. É só para exemplificar, tá? Retargeting é o remarketing do Google, né? Então, o Google faz remarketing e as outras empresas fazem retargeting, mas no fundo é a mesma coisa. Então, a gente está falando de, daqueles, enfim, a pessoa coloca uma tag no seu site, o usuário passa pelo seu site, vê alguma coisa, mas não compra. E aí, essa rede de display ou de texto, enfim, ou de anúncio, que uma delas é a Critell, vai perseguir esse cara até ele voltar para o seu site e comprar. É um canal bacana e gera uma conversão bem legal. Então, não sei exatamente quanto esse canal está representando hoje de venda, tá? Tem a rede de afiliados, a Zanax é uma delas. Também é um canal bem bacana. Tem um volume de acesso bem legal, mas também não sei te dizer, até porque não tenho acompanhado muito esse meio especificamente de afiliados, para apresentar para vocês quanto isso representa de venda. E esse outro canal que está aqui direito tem o UOL, o GLUE.com, o IG, o Terra, enfim, isso é para representar os portais. Então, acho que não tem tanta gente ainda que não tem um portal, até tem, mas o portal é algo extremamente caro. Já vi, já paguei por isso em outros lugares, coisa de 100, 100 e poucos mil reais por mês para aparecer lá, para não gerar nem ROID 1. Então, é bem ruim, na minha opinião, tá? Porque você atira para tudo quanto é lado, a não ser que você vá muito assertivo no dia e vendo alguma coisa que está todo mundo demandando, você consegue ter um retorno. Senão, fica bem difícil. Então, acho que a relação com os benefícios de portais, não sei como está hoje, também estou falando da última vez que eu anunciei em portais, é bem complicada. E agora, o nosso querido meio de comparadores de preço, representado pelo maior deles no Brasil, que é o Buscapé, que é dor de cabeça para muita gente, enfim, por várias razões, tá? E a gente vai bater todas essas razões, ou quase todas, e aí quem quiser contribuir também e falar aí, pode xingar os comparadores, o meio aqui é para isso. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Bom, comparadores de preço, eu botei só para exemplificar alguns aqui. Obviamente, eu quis deixar o Buscapé muito maior na tela, para que fique claro para todo mundo, e não é nenhuma novidade, é óbvio, eu aposto que vocês todos aí devem saber disso. O volume do Buscapé é colossalmente maior do que todos os outros comparadores. Então, ele sim é um cara que tem um poder de negociação, um poder de negociar CPC, né, que é custo por clique com as lojas, é o cara mais relevante, é o cara que vai te trazer volume de venda se você acertar a mão para vender lá, tá? Agora, se colocar todo o portfólio de produto e resolver pagar o CPC que o Buscapé te indica, não vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, tá? Porque o volume dele é muito alto, de volume de acessos, tá? Volume de pessoas passando por lá. Tem os outros sites, tem o Zoom, que também tem um volume bacaninha, muita gente falando bem, ultimamente. Jacotei, Shopping Wall, quanto custa, tem ShopBot, tem Kelco, tem, enfim, tem comparador de preço que a gente nem imagina que existe e que o pessoal costuma anunciar. Mas eu acho que se a gente resolve o problema do Buscapé, do Zoom, enfim, que eu acho que hoje são, do Jacotei, que são, o Shopping Wall, que são os principais, por isso que eu deixei esses cinco, eu acho que são, no meu modo de ver, os principais comparadores de preço hoje, mais relevantes. Eu acho que a gente já está bem e depois, enfim, para partir para os próximos, para os outros comparadores, a gente já vai estruturado, né? Pronto para ganhar dinheiro. Vamos passar aqui. Bom, um assunto que eu quero debater aqui com vocês, enfim, se alguém já ouviu isso de mim em algum momento, tá? Eu falei no Fórum de Comércio Brasil sobre isso, mas eu nunca canso de repetir essa história do preço, mais conveniência, mais marca, tá? Ganhar dinheiro na internet realmente não é fácil. Abrir um e-commerce, vocês com certeza sabem disso melhor do que eu, ganhar dinheiro em e-commerce não é para qualquer um e não é, ah, vou botar uma lojinha, botar uns produtinhos e vou ganhar dinheiro. Não vai, vai é perder muito dinheiro. Então, vamos tentar entender o que o usuário leva em consideração, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ok, leva em consideração na hora de comprar online, tá? Ele leva em consideração o preço, o preço do produto que ele vai comprar. Então, o preço é bom, eu vou comprar online porque é mais barato do que na loja. Então, esse é um ponto, tem facilidade para comparar, enfim, para buscar sem ter que perder muito tempo. Então, e aí acaba que a guerra de preço na internet, ela é bem ferrenha. Então, o preço é algo muito importante. A conveniência, conveniência é o que a gente quer dizer? É a forma de pagamento, você aceita todos os cartões de crédito, você parcela em até 10 vezes, em 12 vezes, sem juros, você tem uma política de frete adequada. Eu sei que o tema frete, ele é bem, como é que se fala? Bem controverso, porque tem muita gente, muita gente perdeu dinheiro com frete, e tem muita gente tirando o frete, principalmente a história do frete grátis. É bem polêmico. A história do frete grátis, porque a conta não fecha e o mercado brasileiro meio que educou que tem que ter frete grátis, senão não vende. Então, a única forma de refazer isso é todo mundo tirar o frete grátis ou então praticar frete grátis só para algumas faixas de preço, algumas categorias, enfim. Frente grátis para livro, talvez ok. Agora, para Edredon, nem pensar. Eu tenho um caso que aconteceu, numa dessas empresas que eu trabalhei, que o Edredon custava R$ 39,90, mandaram entregar para o Acre com frete grátis. Quando veio a conta, foi R$ 300 só de frete. Então, não faz nenhum sentido. Então, tem que tomar bastante cuidado com o frete, mas o que eu quero dizer aqui é que é muito importante você ter alguma conveniência, alguma coisa dentro das possibilidades, algum parcelamento. Isso tudo vai fazer diferença na hora de aumentar a taxa de conversão, que é fazer com que o usuário compre no teu site. E a marca? Muita gente que anuncia na internet não quer saber de branding. Ah, vou ficar fazendo campanha de branding porque isso aí não vai me adiantar de nada. Vai, 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 eu vou batendo essa tecla sem. O usuário não compra, ou enfim, acho que em algum momento já comprou mais, talvez duas menos, porque fraude na internet acontece muito. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso, ainda se compraram de sites desconhecidos e levaram balão mais de uma vez. Ou seja, não receberam o produto e pagaram. Então, a marca faz diferença assim. Se você olhar uma taxa de conversão de uma empresa como Americanas, como Ricardo Eletro, como Ponto Frio, esse cara vai, provavelmente, sempre vai ter uma taxa de conversão maior do que qualquer outro site, porque, além de tudo que ele já oferece, a marca dele é muito forte. Então, essa confiança é um pouco inconsciente, é difícil de medir, mas eu acho que a gente tem que acreditar que o branding é importante. Tem que, por isso que a parte de Facebook, enfim, de social é uma parte importante para você trabalhar isso, para as pessoas conhecerem a marca. Isso tudo ajuda na hora de tomada de decisão de compra. Então, preço, conveniência e marca. Conheço esse site? Já ouvi falar, mas não conheço muito bem. Aí você vai olhar se esse cara tem selo de segurança, se esse cara... Por que a gente está falando disso? Porque não adianta nada anunciar em lugar nenhum se a gente não faz o básico para o usuário quando entrar no site comprar. Então, a gente tem que tocar nesses assuntos sempre. Então, ele tem que ver se tem alguma coisa no site que passe confiança para ele. O cara tem o selo do Ibite, tem o site blindado. Eu vou lá na ClearSale, no Reclame Aqui, e vou ver se esse cara está bem... É, exatamente. O Marketplace é exatamente a mesma coisa. Então... Espera, deixa eu ler aqui isso. É. Exatamente, exatamente. Por isso que o Marketplace tem dado bem certo. Porque as pessoas não sabem de quem estão comprando, acham que estão comprando americanas, e aí é muito legal. Ele compra porque ele acha que são americanas, mas, no fundo, não deixa de ser em parte. Então, é muito importante o usuário ter onde consultar para ver se você está aparecendo em algum lugar. Então, é importante aparecer. Branding. O preço é o mais barato possível? A maior parte deles? Não todos, tá? Tem usuário que fica fiel ao site e vai comprar, mesmo que esteja mais caro. Mas o preço faz diferença, não tem dúvida. Agora, depende. Se eu vender um produto, eu tenho uma loja que ninguém conhece, que vende um produto que todo mundo vende. Vamos supor, eu vendo um celular da Samsung. E eu vendo ele R$10 mais barato do que americanos.com. Difícilmente a pessoa vai comprar de mim porque eu estou R$10 mais barato. Eu vou comprar de americanos, que já conhece. Então, olha a relação de uma coisa com a outra, tá? A não ser que o preço seja muito menor, talvez ele compre de mim. Ou, se ele já tiver ouvido falar de mim, aí talvez os R$10 façam diferença. E questão de frete, enfim, tempo de entrega, isso tudo ajuda na hora de definir uma compra. Então, eu acho que tem que ter sempre na cabeça, quando for fazer qualquer campanha, cara, preço, conveniência e marca. É importante. É difícil, requer tempo, requer dinheiro, mas é a vida, não tem jeito. Então, nesse aspecto, e sempre repito isso, é guerra. A gente está aqui para competir. A gente está aqui para ganhar dos outros. Está aqui para vender mais do que o concorrente. E aí, a gente nunca, de repente, nunca tem, às vezes não tem, muitas vezes, o poder que esses caras aí da tela têm. O tamanho deles, o tamanho da marca deles. Como é que a gente compete com esse cara? Como é que eu olho para os meus anúncios, principalmente no comparador de preço, nesse aspecto? Como é que eu vou olhar para o meu anúncio lá e vou falar, cara, vou derrubar americanas? Mas por quê? Eu vendo mais barato do que ele? Porque se a gente for pensar de uma forma um pouco mais profunda, levando ao canal comparadores de preço, por que alguém compra no comparador de preço? Por que alguém vai lá, embora o Buscapé diga que não? Eu vou lá para ver o preço mais barato. Não tem essa. Eu vou lá para ver quem é mais barato e eu vou comprar do mais barato. Agora, é claro, eu levo em consideração também, nesse caso, quem é a loja que eu estou comprando. Então, de repente, eu não vou comprar. Eu vou lá e ordeno pelo mais barato. Faço uma busca no Buscapé, ordeno pelo mais barato e vejo lá que tem, sei lá, as dez primeiras lojas, são lojas que eu nunca ouvi falar, que não tem nem logo no Buscapé. E tem um preço mais barato do que americanas. Mas, normalmente, esse cara não tem parcelamento. É um ponto importante. Mas eu vou lá ver se americana, eu estou falando de produtos commodities, na maior parte das vezes aqui, para generalizar um pouco. Então, produtos que todo mundo vende. Não é produto diferenciado, que, sei lá, se a Oscar resolver vender online, só a Oscar vende Oscar. Ou então, alguma multimarca, enfim. Vamos generalizar aqui com produtos que todos vendem. Se alguém quiser algum outro exemplo, aí é só perguntar. Então, como é que eu faço para competir com esses caras? Como é que eu me diferencio no comparador de preço? O comparador de preço é preço. Então, se eu não tiver melhor preço, não tiver algum reconhecimento de marca, ou alguma conveniência, ou seja, um parcelamento que eles não têm, um prazo de entrega, um desconto no boleto, enfim, qualquer coisa. Como é que eu ganho deles? É difícil. Eu só posso ganhar, eu, na meu modo de ver, com uma capacidade de gestão, porque esses caras também têm muito dinheiro para torrar. É hora que eles não são loucos, tá? Eles são bem preparados até para gastar de forma estruturada. Mas se você tem um orçamento limitado, você tem que gastar naquilo que te dá retorno. E aí é que entra o mal. Quer dizer, como é que você consegue gerenciar seu portfólio de produtos dentro de um comparador de preço de forma eficiente, que você consiga ver o que te dá retorno, o que está fazendo venda, e tirar o que não dá. Porque, muitas vezes, você tem um produto que você não é competitivo, tá? Você tem um orçamento lá, dentro do admin do Buscapé. Botei lá um orçamento, paguei, CTC acertado, caro. E aí você tem um produto que tem um volume de busca muito grande, só que você não é competitivo nele, não adianta, você não conseguiu um preço bom. Tem outros sites com uma marca muito melhor que vendem o mesmo produto. E aí você faz o quê? Você perde o dinheiro, porque vão ficar clicando no teu produto, vai consumir o seu orçamento todo, e você vai deixar de gastar dinheiro em produtos que poderiam te converter melhor, porque você tem condição melhor neles. Então, por isso que a gestão é muito importante e acho que é uma forma bem bacana de poder competir e anunciar e ganhar dinheiro dentro do comparador de preço sem ter que sem ter que se desesperar ou então que abaixar muito o preço para poder competir com os caras grandes. Acho que um negócio diferente que tem no comparador que, por exemplo, no Google AdWords não tem, que o comparador quando você coloca um CPC, ou seja, o custo por clique, eu decido que eu vou pagar 30 centavos no clique por, enfim, 30 centavos, bons tempos, sei lá, um real no clique por cada clique em um aparelho de celular. Então, eu decidi que eu vou pagar isso e eu vou pagar um real. Todo mundo clicar e eu vou pagar um real. E aí não tem jeito, você não pode fazer mais nada para melhorar esse preço. Já no Google, no AdWords, você consegue melhorar esse preço, porque no AdWords é leilão. Então, se você altera o texto do anúncio, se você escolhe a palavra-chave correta, enfim, várias coisas influenciam no quanto você vai pagar para o Google. No comparador de preço, não. Você vai pagar o quanto você disse que vai pagar no CPC. Então, não tem muito como fugir. Você tem que sempre anunciar só o que vai te dar retorno. Vou passar aqui rapidamente para FeedXML. Normalmente, comparadores de preço são alimentados por FeedXML. Acho que quase todo mundo aqui, se todo mundo ou boa parte já anuncia em comparador de preço, certeza que já deve, se vocês anunciam em comparador de preço, certamente, vocês já devem ter visto um arquivo XML. Então, é um Feed, um Feed é um link em que o Buscapé vai passar lá todo o dia ou a cada duas horas ou a cada quatro horas, depende, depende da tua negociação com o Buscapé. Nesse caso, eu vou falar muito de Buscapé, mas serve para os outros. Vou falar porque é o maior. Ele vai consumir o Feed, ou seja, ele vai entrar nesse link, vai baixar o arquivo, o XML, que nada mais é do que um arquivo com todos os dados de todos os produtos do seu site ou de todos os produtos que você desejou exportar nesse arquivo XML. Aqui na tela tem um print de um exemplo de estrutura XML. Então, em cima você tem, aqui começa Product, que é o produto, ID é o ID do produto. Então, você tem o título do produto, está aqui, ar-condicionado, janela, spring, blá, 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 a descrição, então, mais silêncio, menos consumo de energia, a categoria, então, o caso de jardim, eletrodomésticos, controle climático, enfim, a categoria dentro do site e o tipo de produto. Enfim, e aí, por aí vai, tem preço, eu só cortei a tela porque senão o arquivo é muito grande. Mas, esse arquivo XML serve para isso, para colocar os dados do seu produto de forma estruturada para que o comparador de preço possa consumir e entender o que é cada campo dos seus produtos. são algumas reflexões sobre a rentabilidade de comparadores. As pessoas entram nos comparadores para comprar o produto mais barato, vocês podem até discordar, alguém pode discordar, mas eu acredito nisso, quem entra no comparador de preço para comparar preço, então ele vai comprar provavelmente do mais barato ou do mais barato que ele conheça ou que tem uma condição legal. O Buscapé costuma dizer que, ah não, as pessoas entram aqui mas eles olham o primeiro da lista. Droga nenhuma. O cara ordena, ele vê o mais barato e compra. A maior parte das vezes. A competição em comparadores de preço é muito alta. Tem muita gente anunciando, muita gente deixando de anunciar, mas porque não conseguem ter retorno, porque o custo está alto. Então, essa competição fica grande, o CPC aumenta, o custo por clique aumenta. Eu não sei quantos de vocês já receberam uma ligação do Buscapé ou um boleto falando, ah, o CPC dobrou. Você pagava 30 centavos e agora você paga 60. Aí você tem que ligar para lá e xingar todo mundo e dizer que não vai pagar e aí de repente ele te dá uns contos. Mas funciona mais ou menos assim. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Então, o CPC está bem alto. Está cada vez mais alto e por isso fica cada vez mais difícil você conseguir ter um retorno frente competição grande e CPC alto. Como eu dei o exemplo agora há pouco, é CPC fixo e não leilão como é no Google. Então, você paga o CPC que você está dizendo que vai pagar. Eu vou pagar 30 centavos. cada clique vai ser 30 centavos. No Google eu digo que eu vou pagar 30 centavos, mas normalmente eu estou pagando 20 e poucos. Enfim, não vou entrar em detalhe aqui por várias outras razões. Outra dificuldade que faz com que a rentabilidade em comparador seja mito. Uma dificuldade astronômica na hora de gerir um arquivo XML dentro das plataformas. eu acredito que eu acredito que aí vocês tenham diversos, enfim, dentro de todo mundo que está trabalhando, está aí participando e tem e-commerce, devem ter de várias plataformas. Deve ter e-smart, deve ter jet commerce, deve ter Rakuten, deve ter Vtex, enfim. cada um exporta XML de uma forma e a dificuldade disso é você, por exemplo, depois tomar uma decisão de performance e ver que esses produtos que eu não performo, eu vou ter que entrar na minha plataforma, excluir esse produto do XML para a plataforma atualizar o XML para quando o Buscapé passar para pegar esse XML na próxima vez, ele seja excluído de dentro do comparador. Só que nesse meio tempo você já perdeu o dinheiro. Então, depende da plataforma, tem plataformas que tem uma gestão de XML mais robusta e mais adequada, mas tem muita plataforma, plataforma grande, que é bem difícil fazer essa gestão de arquivos XML, porque é por ali que você diz para o comparador o que você quer anunciar ou não, qual produto que ele vai consumir e qual produto que ele vai exibir. E é difícil também você, porque, por exemplo, outra coisa que o Google te mostra dentro do AdWords, ele te mostra se você instalar a tag de conversão, ele vai te mostrar o quanto aquele produto vendeu, o quanto ele gastou, qual ROI, e aí você decide, enfim, no anúncio especificamente, você decide se você quer continuar anunciando ou pagar mais ou pagar menos. No comparador, não. No comparador, você tem que entrar na busca perto, baixar os dados de custos, e aí a categorização dele é diferente, enfim, vai baixar um arquivo, isso com um dia de delay, de atraso, aí vai ter que baixar um arquivo na sua plataforma, cruzar as duas coisas, para poder ver o que teve desempenho bom e desempenho ruim, para depois ir lá na sua plataforma, entrar no XML e tirar o produto que não teve desempenho bom. Então, é algo, enfim, quem sofre com isso aí sabe. É o que dá trabalho e é muito chato de fazer, e atrapalha, porque faz a gente perder dinheiro quando a gente não pode. ROI versus performance versus decisões, tá? Então, o que a gente tem sempre que garantir para poder ganhar dinheiro no Buscapé, poder ter lucro? Tem que garantir, é óbvio, mas tem muita plataforma que não consegue atualizar isso, garantir que não há produtos sem estoque no XML. Então, se você mandar para o Buscapé, ou seja, deixar no teu XML, um produto que está com o estoque zerado, o Buscapé vai exibir esse produto, tá? E aí, ele vai exibir esse produto, você vai receber clique e quando a pessoa entrar no seu site, não vai ter o produto para vender, você não vai vender e você já pagou pelo clique. Então, tem que garantir, enfim, aí é uma briga que pode ser com a plataforma mesmo, esse é um enorme problema. Tem que garantir com a plataforma, brigar com ele, falar, cara, você está me atrapalhando, eu não consigo ganhar dinheiro, então buscar uma plataforma que te dê uma, uma flexibilidade legal, mas falar, eu preciso exportar só produtos com estoque e muitas vezes a plataforma fala, ah, mas beleza, eu estou botando no seu XML, ou seja, o XML que eu estou exportando, ele não mostra produto sem estoque, ele mostra produto com estoque. tá, mas a plataforma só atualiza o XML dela uma vez ao dia, então você tem que forçar a barra para que ele atualize mais vezes. Magento, Magento é uma boa plataforma, eu sei que Magento tem alguns plugins, alguns módulos, não sei o nome aqui agora, mas que fazem essa gestão de XML de uma forma bem legal, já ouvi bem, eu nunca trabalhei com Magento, mas eu já vi falarem bem que funciona bem esse módulo de XML lá. Então, acho que vale dar uma olhadinha. Então, essa história de produto sem estoque força com a plataforma, uma dica, liga para o cara da sua plataforma e fala, cara, eu preciso que você atualize o meu feed, ou seja, limpe o cache lá, que eles chamam dele, porque tudo é culpa do cache, normalmente. Então, limpa o cache do feed, atualiza ele, sei lá, umas 4, 5, 6 vezes ao dia. Porque você não fica pelo menos 24 horas atualizado, senão você vai ter perda. E para quem tem orçamento enxuto e curto, sei lá, qualquer 500 reais você perca, qualquer 100 reais de clique em produto que não tem estoque, é dinheiro. Então, vale a pena comprar essa briga. Preços tem que estar sempre atualizados, por isso que, mais uma vez, é importante o feed estar atualizado dentro da plataforma, para que quando busca até passe, ele pegue estoque atualizado e preço atualizado, porque enfim, se ele exibir um preço mais barato dentro da busca dele, lá no Buscapé, e o usuário clicar e entrar no seu site e o preço estiver mais caro, provavelmente vai dar problema. Ah, sim, faz sentido isso aí, Diana, mudança de versão. Acho que em Magento você tem que ter, ou você tem um cara de TI interno, que vai estar atento para essas mudanças de versão, ou você vai ter um emprestador de serviço que vai olhar esse tipo de coisa para você e quando tiver mudança de versão, ele vai conseguir fazer sem que você fique fora do ar, enfim, ou dê algum problema. Mas a história do preço é extremamente importante também. É óbvio, mas não é fácil. Então, o óbvio tem que ser dito também. uma coisa bem importante também, tentar gerenciar por ROI. Eu sei que em tempo real é muito difícil, mas gerenciar por produto por ROI tem que ter algum relatório que você consiga ver que cada produto, cada produto, você vê o custo que ele gerou, a receita que ele gerou e o ROI que ele está tendo e os que não tiverem ROI, você tira do XML, vai fazendo limpeza, vai fazendo limpeza até que vai chegar o momento que você vai ter dentro do XML, ou seja, lá no Buscapé, só produtos que te geram um resultado legal. Agora, tem que dar tempo ao tempo, isso é importante. Tem muita gente que fala, eu rodei uma semana aqui no Buscapé, botei, sei lá, mil reais e não consegui, os produtos não tiveram ROI, vários, e eu tive que tirar. Mas quantos cliques esse produto teve? Se eu concluir, já vou chegar aí. Quantos cliques esse produto teve? Ah, teve 30 cliques. Bom, uma taxa de conversão aceitável entre 1% e 2%, com 30 cliques você não vai ter nenhuma venda. Então, tem que ficar atento ao número de cliques também. Olha, tive 100 cliques, talvez é uma métrica boa, 100, 150 cliques. 150 cliques num produto, eu estou falando aqui de um modo geral, eu sei que muita gente não vai ter esse dinheiro para gastar, mas, enfim, você pode começar com menos produto no Buscapé ao invés de botar o portfólio inteiro. Menos de 100 cliques, mais 150 cliques, então, mais 150 cliques e não teve nenhuma venda, já era para ter gerado uma venda pelo menos, então, esse você já pode condenar. Então, fica atento sempre aos cliques também, tá? Léo, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta aí, mas, e se essa limpeza zerar, você deve estar perguntando zerar o número, número de produtos nos XML, cara, não tem muito o que te dizer, se essa limpeza zerar, talvez os produtos que você vende, as condições que você vende, não performem bem no Buscapé, porque não tem muito milagre, entendeu? Aí, talvez, o que vale a pena fazer, é tentar trabalhar com um mix menor de produtos lá e tentar ter uma condição um pouco melhor para eles, por isso que a análise da receita, da despesa desse tipo de canal por produto tem que ser feita diariamente, de preferência mais de uma vez ao dia, tá? e mais? Pois é, se... em quanto tempo digamos esses 150 cliques? Bom, para entraram várias perguntas, espera aí, vou ler uma por uma aqui na ordem, tá? O que eu acho do Zoom? Eu tenho ouvido muito falar muito bem do Zoom, que eles são bem prestativos e ajudam bastante quando você precisa de alguma coisa, na hora de ler um XML, atualizar alguma coisa, o CPC é mais baixo, o volume é bem menor do que o Buscapé, mas eu tenho ouvido falar bem, então eu acho que é um canal bacana até antes, talvez, de você começar no Buscapé, você conversa no Zoom. Em quanto tempo digamos esses 150 cliques? Não dá para saber em quanto tempo vai ter 150 cliques, depende do CPC que você está pagando, né? Dentro do Buscapé, mas é... isso é uma base amostral, para ter... para ter... para poder dizer que tem conversão ou não, não importa muito o tempo. O que importa é saber que 150 pessoas clicaram no seu produto e entraram no site e acabaram não... acabaram não comprando, não importa quanto tempo, entendeu? Vamos lá, eu... pois é, essa é uma grande história, né? O que traz ROI, mas não... o que não traz ROI, mas traz tráfego. É complicado isso, porque você poderia até falar, legal, eu estou também fazendo um anúncio numa rede de retargeting, e aí eu estou trazendo tráfego pelo comparador, e eu estou convertendo esse cara, porque ele passou pelo meu site, e eu estou anunciando depois na rede de retargeting, por outro canal. Mas, assim, é controverso para caramba você dizer que... Eu já vi algumas pessoas falarem é atribuição, aí o papo embaralha, né? Falar de atribuição, que é um negócio bem difícil ainda de ser feito. Está querendo me complicar, né, Léo? Mas é bem controverso essa história de tráfego por ROI. O papai das pessoas quer que é ROI. Então, enfim, é mais estratégia. Vale a pena converter, trazer tráfego para mim? Se estiver valendo, ok. Continua. É uma longa discussão mesmo. Mas, enfim, se tiver... Eu acho que o certo é você ir para o ROI, tá? Tráfego não traz dinheiro, na maior parte das vezes, a não ser que você esteja trabalhando esse tráfego de alguma maneira. Então, aí é realmente outra discussão. Gerenciar nível de produto, tá? Bem importante para poder trazer resultado. Otimizar o investimento em produtos que convertem. Então, faz todo sentido você pagar um CPC mais caro por produtos que já te trazem conversão. Porque, de repente, pagando um CPC mais caro, ele vai converter mais ainda porque você vai estar mais bem posicionado dentro do comparador. Então, é questão de orçar... Quando você tira o que não converte, você já está otimizando o investimento para o que converte, tá certo? Porque você estava gastando dinheiro com uma coisa que não vendia, agora esse dinheiro vai continuar sendo gasto, mas ele vai ser gasto com produtos que vendem. Então, o que vai acontecer? Você vai gastar a mesma coisa, vai vender mais e o ROI vai aumentar. E aí, todo mundo fica feliz. Vamos lá. Por que utilizar uma plataforma? Vou ser bem honesto aqui. O objetivo não é... É um pouco controverso eu falar sobre isso porque eu tenho uma plataforma disso, mas eu não vou focar especificamente na minha plataforma, mas não tem muito como não falar e eu não quero que vocês encarem isso como não estamos aqui para fazer jabá, tá bom? É por isso que eu vou falar de outras plataformas também. Mas por que é legal você utilizar uma plataforma, seja ela qual for, desde que é um preço bom, é lógico, mas para te ajudar na gestão de comparadores? Porque as plataformas que os comparadores de preço oferecem, ou seja, que o Buscapé, o Zoom, o Jacotei, todos eles, elas são muito limitadas. Elas não te dão opção de gerenciamento de performance. o AdWords, ou seja, o Google, ele te dá uma plataforma robusta que você gerencia por performance. Então você sabe o que vende, o grupo de anúncio que vende, o produto que você está anunciando que vende, qual a receita, qual o ROI, vou tirar esse, vou aumentar o custo nesse, vou aumentar investimento, CPC e tal. É muito legal. O comparador de PC não faz isso. Não me perguntem por que, devem ter as razões deles, mas isso não é legal. Exatamente, elas não te dão a opção de você olhar ali num dashboard deles e falar, pô, por que o Cuscaté não libera isso? Quer dizer, você entrar lá e ver a receita de cada produto também. Óbvio que você não vai ver a receita aprovada, mas a receita total já faz sentido. Então, por que ele não libera isso? Isso faz toda a diferença na hora de gerenciar a performance. Então, as plataformas, elas te dão essa opção, elas cruzam as duas informações. Realmente, são ridículos. A palavra é essa, os dashboards são ridículos. Então, as plataformas te dão essa visão, elas fazem com que você consiga ver ao mesmo tempo, por produto ou por categoria, ou enfim, de várias outras formas, o quanto o produto gasta, o quanto ele vende, o que tem ROI e você tira ele ali na hora do XML, entendeu? Então, é um ganho bem interessante não só de performance, mas de tempo também, principalmente para quem não tem uma equipe muito grande para fazer esse trabalho todo manualmente, porque o que as empresas fazem hoje é fazer isso manualmente. É, exatamente, o Buscapé não tem acesso à conversão da loja, mas o que ele poderia fazer? Ele poderia, o Google também não tem acesso à conversão da loja, o Google te dá uma tag de conversão, o Buscapé podia te dar uma tag de conversão, você instala na sua loja e aí ele começa a computar a sua venda, entendeu? Isso que ele deveria fazer. e que as plataformas fazem e eles não. Tem o Analytics, mas aí qual é o trabalho que você tem para poder cruzar custo com receita? Porque o Analytics não te dá o custo do Buscapé. Então, você vai precisar puxar o custo do Buscapé, puxar a receita do Analytics, cruzar as duas coisas para poder entender o que tem performance e o que não tem. Exatamente, exatamente, teria que integrar. E aí você vai ter que entrar dentro da tua plataforma para poder excluir do XML o que não tem performance. Então, é claro que dá para ser feito, mas é complicado. Leva tempo, dá trabalho, dá passivo a erro, mas, enfim, vamos em frente. Então, essa é a dificuldade enorme de cruzar informações de custo, investimento, com as informações de venda para descobrir ROI de cada produto no canal. Então, fora que no analista você tem que taguear, enfim, Wesley, eu acho que vale a pena investir em apenas um comparador para começar, sim. Depende do tamanho, obviamente, do orçamento que você tem disponível, mas, eu hoje, se fosse gastar um valor baixo, sei lá, se eu fosse gastar dois mil, cinco mil reais no comparador, talvez eu entrasse num comparador menor, seja no Zoom ou no outro menor, para começar a testar. o que acontece? Quando você já tem um feed otimizado, ou seja, um feed, um XML, que já só entrega produtos que já tem, você já sabe que convertem bem, aí você pode ir para o Buscapé. Mas, se você começar a fazer testes dentro do Buscapé, você pode ter problema, porque o Buscapé o volume é muito alto, então, você vai ter um consumo de orçamento muito grande, rápido. Então, talvez um comparador tenha volume menor, você consegue ter um tempo maior para trabalhar o seu XML até você começar a exibir os produtos que você sabe que convertem melhor. Então, eu acho que vale a pena sim começar investindo apenas em um comparador até você ter um feed confiável. Olha, tem um XML aqui que só tem o fino, só tem o que vende. Aí você pode colocar em qualquer comparador. Plataformas de gestão de XML e comparadores, elas unem e automatizam grande parte do processo, ou seja, isso que eu estou dizendo, elas entregam uma informação muito complexa, muito completa e te ajuda na hora de tomar decisão. Então, em pouco tempo você entra em uma plataforma dessa, você olha lá rapidamente o que entregou performance hoje e fala, cara, esses caras aqui já não servem mais para mim, vou tirar. Aperta dois botões e aí sai do XML e você para de gastar dinheiro com o que não deveria, entendeu? Então, é algo que eu acho que vale a pena considerar. eu falo isso porque na época que eu trabalhava com o comparador de preço, caso próprio, a gente fazia isso tudo via Excel. Puxava Excel do Analytics, puxava Excel do Buscapé e cruzava as informações, se vira com o que tem. Mas eu adoraria que tivesse algo para me ajudar. Eu vou mostrar aqui, esse é um print, mas só um pouco, deixa eu passar para o próximo print. Vou falar de algumas plataformas, algumas que eu conheço. Tem a LEMBO, que é uma plataforma francesa, acho que talvez vocês já devam ter ouvido falar, já fizeram eventos aqui no Brasil. A gente não tem, até onde eu sei, equipe aqui no Brasil, mas eles atendem em português e atendem lá da França. Então, eu já utilizei a plataforma, tem bastante coisa, bem completinha, dá para ajudar bastante. Vamos lá, Diego, deixa eu ler a sua pergunta. Pois é, também tem a situação da impressão, sem dúvida nenhuma, que ele não te mostra. Por isso que eu costumo sempre falar, o Google AdWord é uma plataforma sensacional. A gente, às vezes, acha que ela é muito complicada, porque ela tem muita opção, mas ela te entrega qualquer informação que você queira. e as comparadoras, elas são ridículas, elas não mostram nada. Então, não te ajuda. Então, acho que está na hora desse jogo mudar um pouco, de você conseguir ter sim informações de impressão. porque às vezes você fala, meu produto apareceu tantas vezes, e aí faz todo sentido essa tua pergunta. Meu produto apareceu mil vezes no Buscapé, mas não teve nenhum clique. Qual o problema? Talvez o seu preço esteja tão alto que ninguém clicou. Então, é um insight para você falar, putz, eu não estou competitivo nesse produto, então, está na hora de eu tirar ele, ou tirar do XML ou reduzir o preço. Mas, voltando, eu estava falando da Lengol, é uma das plataformas, tem a Products Up, Products Up, eu não me lembro se ela é, acho que ela é alemã, não me lembro se é alemão ou americano. Também é uma plataforma que faz isso. Tem a Só Quero, que não é brasileira, apesar do nome, que também é uma plataforma que faz gestão de feed. Enfim, eu acho que se você, Chain Advisor, também é um que faz gestão de feed. Se você fizer uma busca online aí, provavelmente você vai achar alguns, de gestão de feed. Tem a minha plataforma, obviamente, mas não quero ficar falando disso. Esse print de tela, o que eu acho legal é você, eu sei que, enfim, não deve estar tão grande para todo mundo ver, mas eu vou tentar explicar, na primeira coluna você tem o status do produto, então você consegue ver se ele está disponível no XML ou não, você tem aqui o nome, a imagem, enfim, esse tipo de coisa, o preço, o total de cliques, o custo, a conversão, a receita, o ROI, e aqui o CPC que você está pagando. Então, numa tela única e já integrado, você consegue ver em tempo real o quanto cada produto está desempenhando dentro de cada comparador. então, cara, isso vai te ajudar com tempo e com performance de uma forma muito boa. Aí, quer tirar ele, aqui tem alguns outros que estão fora do XML, você aperta um botão e ele sai do XML. Então, é uma forma muito mais amigável, rápida e que vai te ajudar a ter mais performance nos comparadores de preço. O mais importante aqui não é ah, vou usar plataforma, esquece plataforma. Se quiser usar, ótimo, se não quiser e não der, não tem problema. O mais importante é para comparadores de preço o que importa é preço, a marca também importa, mas o preço importa bastante, importa muito. Então, é um ponto fundamental. E tem que fazer a gestão do comparador de preço na unha, tem que olhar produto a produto, tem que cruzar informação, tem que tentar olhar o desempenho de receita versus custo e tirar do XML conforme for passando o tempo os produtos que não performam. Parece óbvio, é óbvio, mas tem que ser feito, dá trabalho para caramba, mas tem que ser feito. Uma dica, aproveitando a pergunta do Wesley, uma dica assim seria você começar, já que, ah, vou começar, vou estar em comparadores, mas tem investimento baixo. Não vai para o Buscapé, cara. Tomara que não tenha ninguém no Buscapé ouvindo ainda, mas, não vai para o Buscapé. Vai para um comparador menor que tem menos volume, porque lá você consegue brincar um pouco melhor, ou seja, você consegue fazer teste para poder entender do seu portfólio de produtos o que é legal para comparadores e o que não é. E aí depois, quando o seu feed estiver, eu estou confortável, eu estou no Zoom ali, eu estou no Jacotei, no Shopping Wall, tem um mix de produtos aqui, estou com um ROI legalzinho, não sei lá, o ROI varia muito, o que é bom para cada um, mas, sei lá, tem um ROI de 5, tem um ROI de 8, de 10, está bem legal para mim. Agora, eu vou pegar uma graninha aqui separada, vou manter, o meu lá no meu comparador, vou pegar uma graninha separada, vou botar no Buscapé e vou mandar só esses produtos para lá. a probabilidade de você acertar é bem maior do que se você começar com tudo dentro do Buscapé. Bom, acho que é basicamente isso. Acho que não tem mais nada aqui para frente. é, não. Enfim, queria deixar aberto aí para, se vocês quiserem fazer mais perguntas, falarem mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, estou à disposição. E, enfim, todos os meus contatos aí, quem quiser entrar em contato depois, conversar um pouco mais, estou à disposição de vocês. está aproveitando, tem depois da, enfim, quando você sai do webinar, tem uma pesquisa de qualidade. Então, quem puder responder aí também, eu agradeço. Fechado? Estou aqui aguardando. Quem quiser fazer a pergunta, vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Oi, Felipe, o vídeo vai estar disponível sim, tá? O pessoal do e-commerce vai colocar lá na página. Então, vai estar disponível sim. Cliente é sempre prioridade. Então, tem mais que desligar mesmo e atender o cliente. Pessoal, eu que agradeço vocês aí, tá? Espero que tenham, enfim, ajudado em alguma coisa e estou aí para tentar ajudar vocês mais. Quanto tempo você faz a limpeza de roda do comparador diário? Diego, depende. Depende se você tem volume para ter esse tipo de decisão diariamente, tá? Então, se você tem muito volume de busca, de investimento no comparador e que te dá margem para você olhar diariamente lá e falar, putz, esse produto agora está bem, está mal, enfim. Aí, eu acho que vale a pena você fazer diariamente sim. Mas, principalmente no início, se você tiver tempo, eu sei que é difícil, mas, se você tiver tempo, olha diariamente, tá? Independente do volume. porque você pode ter, e aí fica sempre atento para o lance do número de cliques, tá? Ou seja, da base amostral. Então, olha lá diariamente, faz uma consulta e fala, enfim, vamos supor que você começou a anunciar no Zoom ontem, dia 1º. Então, todo dia você entra lá, vê no global do mês, ou seja, no acumulado, o total de cliques que cada produto teve, faz um filtro e fala, quem teve mais de 100 cliques no global? São os 100, 150, enfim. São esses produtos aqui. Quem teve conversão? Ah, agora foram esses. Então, esse daqui eu já vou tirar. E aí, no dia seguinte, vê quais produtos chegaram também a esse nível de cliques. Aí, pode te ajudar a tomar decisões. Mas, eu acho que vale a pena no início, principalmente, olhar diariamente, pelo menos. Putz, Roberto, você me pegou agora. Eu acho que tem, dentro do site do e-commerce Brasil, tem um, tem uma sessão lá de webinar. Então, você consegue entrar lá e, e, e ver o vídeo, tá? Eu acho que é lá. Ou então, enfim, o pessoal do e-commerce pode ajudar vocês também. Mas, eu acho que tem uma sessão específica para isso. Tá, entendi. Você já tirou o produto que não deu ROI. Qual o momento de voltar a ele? Tá, é, eu diria que o momento de voltar a esse produto que não deu ROI, é se você fizer alguma mudança nele. então, se tem um produto que você vendia por 100 reais e ele não deu ROI, deixa passar um tempo, se você for alterar o preço dele por alguma condição específica, ó, vou dar 10% de desconto no boleto, ou vou, enfim, melhorar o meu parcelamento, vou, vai mudar alguma coisa no seu site, tá? vou melhorar o tempo de entrega, enfim, aí vale a pena você testar ali de novo. Senão, acho que aí vale a pena só se tiver uma data, uma sazonalidade legal, ah, eu, vai, enfim, vai vir Black Friday, aí talvez vale a pena você voltar para testar, enfim, é, acho que é por aí. Beleza, pessoal, mais alguma pergunta? Sim ou não? Fechado. Valeu, pessoal, obrigado aí pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, bom, quem quiser ver depois lá na, na, na página do e-commerce vai estar disponível para todo mundo ver. Quem quiser entrar em contato comigo também, fica à vontade. Falou? Valeu, gente, abraço. Tchau. 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 Tchau.